Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, primeiro dizer, vereadora Tatiana, que votei a favor do regime de urgência, mas acho que é um direito dos vereadores de tocar rápido, ainda mais com a questão de várias assinaturas e a probabilidade de aprovação. É dizer que nesta moção eu não concordo que haja uma inércia por parte do governo federal, que inclusive enviou exército, fez pronunciamento em rede nacional e vejo um esforço por parte do governo federal. Dizer também que o Brasil é um dos países que mais preserva a natureza no mundo, somos exemplo nesse quesito e tem vários dados para comprovar isso. Também dizer que a queimada na Amazônia, infelizmente, não é um problema de agora, é um problema de longa data e que deve sim ser trabalhado e ser encarado de frente, mas vejo que isso é algo que vem acontecendo e não é em um ano que um governo poderá resolver isso, mas vejo sim um esforço do governo federal quanto a essa questão e pelo fato que eu não vejo inércia por parte do governo federal, votarei contrário a esta moção. Muito obrigado, senhor presidente.